A equipe de Weston de Alagoas está se preparando para disputar várias competições. Tem no interior do estado e o alagoano em dezembro. E tem também atleta de olho no brasileiro. Para isso, eles precisam de apoio de todos. Veja! Esporte campeonário e no terreno da galera do Weston Alagoano, que está em preparação para diversos desafios ainda este ano. 23 de novembro, Copa Arapiraca, Copa Mercúrio na verdade. E o campeonato alagoano em dezembro, dia 14 de dezembro. E o treino contínuo não vai parar, porque no início de 2020, novas competições estarão no caminho da equipe alagoana. Os treinos vão continuar, porque já em janeiro a gente tem o Trials, que é uma competição que é seletiva para as competições internacionais. Em março, a gente tem o campeonato júnior de brasileiro. Em abril, a gente tem o campeonato brasileiro master. Em maio, a gente tem o campeonato cadete na Paraíba. E em setembro, o sênio, no Rio de Janeiro. E destaques não faltam. Paulo Arthur, de 18 anos, é tricampeão brasileiro. Só que nessas conquistas, um fato chamou a atenção. Pois é, Paulo conquistou o tricampeonato brasileiro representando o estado do Amazonas, onde ele morou por 15 anos. Agora, morando em Alagoas, ele vai representar a terra da liberdade. E outro detalhe, Paulo é alagoano, nascido em Maceió. Treinei em Manaus, Amazonas. Comecei com meus técnicos cubanos, venezuelanos. E sempre quis trazer a luta para Maceió, que é onde eu nasci. Sempre quis mostrar as técnicas de fora para ajudar a minha terra natal. Os três vezes campeão brasileiro, mais o campeão sul-americano cadete. E isso só mostra que eu tenho um potencial forte para vários campeonatos que vão vir pela frente, como o Pan-Americano Júnior, que vai ser no Rio de Janeiro mesmo, em julho. E os campeonatos mundiais. E com certeza, chegar em uma Olimpíada, que é o meu sonho. E quem quiser ajudar o atleta que já mostrou capacidade a nível nacional, foi lançada uma vaquinha virtual. Bom, pode me ajudar pela vaquinha, pode me seguir pelo Instagram, que é paulartur.f__listic.996093971.dd82. E se você quiser enviar sugestões, anote nosso Instagram. Arroba Esporte Campeão S. E olha só, vou quebrar o protocolo, porque é o seguinte, o cara está pedindo ajuda. Vamos repetir o Instagram dele. Ele é alagoano, nascido em Maceió. Está pedindo ajuda, o cara é bom pra caramba. Foi tricampeão brasileiro. Paulo, você é muito sério. Cara, repete aí seu Instagram, porque a galera que está assistindo vai acessar agora e vai ajudar com um, dois, três, dez reais, galera. Qual é o seu Instagram, brother? Meu Instagram é paulartur.f__listic. Olha, está aqui embaixo, repete aí. paulartur.f__listic. Então está aí, o tricampeão brasileiro vai, a partir de agora, representar o Estádio Alagoas. Entre na vaquinha e ajude esse cara, gente. Agora sim, vou nessa. Até a próxima. Tchau.